Vem com a gente, sua sorte vai chegar, assim me engane, é a sua gente, sua sorte vai chegar... Boa noite Brasil! Boa noite audiência da Meu Norte, boa noite ao pessoal do Botequim, né Mônica? Boa noite para os nossos amigos, Ronaldão e o Zé Pinguello e toda a audiência desse programa, que é líder, assim como os seguidores estão nesse momento e todo mundo na expectativa no Brasil afora, porque o Assim me engane entrega nos quatro cantos do país, né? Mônica, olha só, eu tô aqui com a moto, né, do terceiro sorteio do Assim me engane. Mônica, você tem entregue aí muitos prêmios do Assim me engane, como é a emoção das pessoas quando ganham ou uma moto zero quilômetro ou 10 mil reais, Mônica? Olha, o bom que a gente vê é que são pessoas que realmente estavam num momento tenso da vida, esperando, precisando de verdade, para quitar uma dívida, para terminar de construir a sua casa, para realizar o sonho também, é de ter o seu próprio negócio trabalhando com a moto, eu fiquei encantada porque o Assim me engane já entrega a moto em placada e na segunda-feira os ganhadores já foram trabalhar com a sua moto zero quilômetro. Que maravilha! Não é bom demais? Vou falar em moto, Mônica, a próxima edição do Assim me engane, né, para quem está fazendo agora a assinatura, a partir de 69 centavos, você pode participar, você vai estar no jogo, mas se você quiser mais números da sorte, você faz o plano prata, você faz o plano ouro, o QR Code está aí na tela, o importante é você participar. Nós teremos um outro modelo de moto no próximo sábado. Então, assim, para você que está assinando a partir de agora, no próximo sábado, você pode ser um ganhador ou ganhadora e vai ser uma moto top das galáxias, que a gente não escolhe nada que não seja o que você não possa merecer, uma coisa assim maravilhosa para você estar aí de forma econômica e realizando o sonho dessa moto zero quilômetro, que já é de muita valia, além do emplacamento, né? É verdade, a moto já vem emplacada, isso é uma maravilha. Ô, Mônica, vamos dar uma boa noite para o nosso auditor independente? Vamos, vamos lá! Boa noite, Ribamar! Boa noite, Ribamar! Boa noite, Montanha, boa noite, Mônica. Estou aqui para assegurar a lisura da promoção Assine Ganhe, dizer que está tudo conforme o regulamento. Que maravilha! Então vamos fazer a nossa pergunta de prática, né? Ribamar, podemos começar? Sim, está autorizado o sorteio, podem começar! Coisa boa! Olha aí, então a gente vai agora dizer para vocês quem são os sortudos, segundo os números da Loteria Federal e seguindo todas aquelas regrinhas que a gente já faz todo sábado. Montanha, é só uma coisa que eu quero te perguntar. Já decorou aí o jingle para a gente fazer depois a dancinha do Assine Ganhe? Eita, eu não sou muito bom de dança não, mas eu posso tentar. Ó, no sábado passado a Mônica, eu acho que ela é sensitiva, porque eu estava falando, olha, o ganhador vai ser a Mônica, disse, ganhador não, a ganhadora. E foi ganhadora! Foi, eu fiquei tão emocionada, meu Deus, não é porque é mulher não, mas foram duas mulheres, então assim, muito bacana, né? A gente quer que todo mundo ganhe. E hoje você acha que vai dar o quê? Eu acho que vai dar um homem e uma mulher. Eu também acho. Vamos lá, vamos desafiar? Vamos, vamos, vamos lá, então. Vamos lá. E seguindo todas as regras para que você veja que tudo é verídico e a sorte pode bater a sua porta. Vamos ver como é que vai funcionar aqui, vamos ver? Vamos lá. Vamos colocar o regulamento aqui para trazer para o nosso telespectador que está aí emocionado, emocionado, aguardando para saber quem serão os ganhadores do Assine e Ganho de hoje. Olha aí, Mônica, o concurso é o 5768. Aqui são os números da Loteria Federal, o resultado que foi dado há pouco e a gente aguarda o resultado da Loteria Federal para poder trazer os números como consta no regulamento do Assine e Ganho, né Mônica? É isso aí, então bora lá. Nós vamos então mostrar aí para vocês os números dos ganhadores de cada semana, como já foi explicado, os nossos números premiados são formados a partir dos números sorteados da Loteria Federal, né? E agora a gente vai ver aqui essa sequência, porque saiu agora há pouco, então já podemos formar os nossos números e dar a boa notícia para os ganhadores da Assine e Ganho, Montanha. Vamos lá, então, põe na tela. Vamos agora mostrar quais serão esses números. Olha aí, ó. Formação do número da sorte do primeiro prêmio. O terceiro dígito da série será o mesmo número do penúltimo dígito do terceiro prêmio do sorteio da Loteria Federal. Vamos olhar lá qual é o número? Vamos ver? Vamos, agora nós vamos formar o número. Eita! Porque o primeiro prêmio é os 10 mil reais no cartão de débito. Lembrando que como essa é a terceira edição do Assine e Ganho, nós estamos na série de números 020 a 029. Então, o nosso número premiado nasce com o número 02. Olha aí, Mônica, 024. Quem tiver aí já o seu número da sorte com o 024 aqui nos três primeiros números, Mônica... Já está propenso a ser aí um vencedor ou vencedora, hein? Será, Mônica? 10 mil reais. Meu Deus, dá para a gente fazer muita coisa, né? Será, Mônica, que essa hora tem gente com a mão no coração. Meu Deus do céu. Vamos formar o resto do número da sorte, Mônica? Vamos. O terceiro dígito da série será o mesmo número do penúltimo dígito do terceiro prêmio do sorteio da Loteria Federal. Olha aí, Mônica. Depois de definir a série, vamos formar o restante do número. Ele vai nascer da sequência dos últimos dígitos de cada número premiado da Loteria Federal. De cima para baixo. Ai, vamos ver. São os últimos. Vamos ver. Vamos lá. Vamos ver. Já vamos saber quem será o ganhador, Mônica. De cima para baixo. Quem será? Seis. Três. Oito. Dois. Nove. Temos já o número da sorte. Será que a gente já tem um ganhador ou será por aproximação, Mônica? Olha só. Está aí o número e será que vai ter ganhador? Será que vai ter ganhador? Aposto que é ganhador ou ganhadora? Ganhadora. Eu também acho que é ganhador, né? Então vamos lá. Vamos lá. Ou pode ser por aproximação. Vamos ver. Uma, duas, três e... Aproximação. Eita, quem será o número que se aproximou do número da sorte? Agora vamos para o número que mais se aproxima do número da sorte para ganhar aí os 10 mil reais de cartão de débito. Será que eu vou deixar em alguma casa por aqui, em Teresina? Ou vai ser como Campo Maior na semana passada, né? Pode ser. Ou Luz Correia. É, boa demais. Ai, você está doido e sai para lá, né? Inclusive. Estou precisando na praia. Vamos ver quem será o sorteado ou a sorteada? Tcharam! 63770. Quem será? Ai, meu Deus. Cruzem os dedos. Chega na Maria Araújo. A gente acertou. Aqui é ser uma mulher. Vamos acertar. Foi uma mulher. As mulheres dominando aqui. Agora a moto CG que vai levar um homem. Isso. Olha que moto linda, gente. Quer ver? Olha só, vem comigo. Vem comigo que essa moto está demais, tá? Eu coloquei esse blazer brilhoso só para estar hoje sentada nessa moto e mostrar como ela é linda e eu vou chegar bem glamourosa na sua casa para deixar. E aí, você quer? Eu pensei que a Mônica estava vindo para receber o Oscar. Ela estava vindo para sortear. Aqui é para estar ao seu lado, que é muito glamouroso. Eu tenho que estar assim, meu querido. E aqui, ó, está cheio o tanque. Estou brincando. Vamos para o segundo sorteio, Mônica. Vamos lá? Agora é a hora da moto. Vamos ver agora qual será o número que vamos formar agora no terceiro dígito. Vamos ver quem vai levar. Estou indo. Lembrando mais uma vez que essa é a terceira edição, não é? É verdade. Olha aí, ó. Vamos para a formação do número. Como é que esse número é formado? Traz o regulamento para mim. Vai, coloca aí para mim na tela. Olha aqui, ó. Formação do número da sorte do segundo prêmio, terceiro dígito da série. Será o mesmo número do penúltimo dígito do quarto prêmio do sorteio da Loteria Federal. Vamos ver qual é o número? Ai, meu Deus. Vamos lá. Eita, agora o coração está na mão, hein? Ó, cinco. Nós temos aqui, né, os três primeiros números, 025. Agora, Mônica, é o seguinte. Quem não tem esses três primeiros números, já não vai ter chance mais de ganhar. É. Só que por isso que é bom você comprar o plano ouro. Isso. Porque você tem aí 20 números. Não é possível que uma hora não vá bater os números, né? E aí tem outro detalhe, Mônica. Se você não tem o 025, compra agora para você participar do próximo sorteio, né, Mônica? É, e nós já temos aí a série. Agora vamos formar o restante do número premiado. Me mostra a cartela com a explicação de como se forma esse número para quem está em casa não ter dúvidas. Depois de definir a série, formamos o restante do segundo número. Agora ele nasce da sequência dos antepenúltimos dígitos de cada número premiado da Loteria Federal, de cima para baixo. Vamos ver? Vamos lá. Olha agora, olha agora. 7, 0, 6, 6 de novo. E agora nós temos o número da sorte. Será que já temos um ganhador? A gente apostou que ia ser um ganhador agora, né? É um ganhador agora. Vamos ver se é um ganhador. Quer ver? E aí? Mas pode ser uma ganhadora. Pode ser. Vai dar sua sorte. Pode ser. Como assim, ganha, assim, eu ganho. E agora? A aproximação. Agora eu vou mudar. Eu acho que vai ser uma ganhadora. E você? Eu continuo apostando. Não sei, eu tive um sonho, sabe? Igual a sensitiva. Brincadeira, gente. Mas vamos lá. Cruzem os dedos. Vamos saber qual o número mais próximo. Quem será a ganhadora? Para levar a moto zero quilômetro. Ou o ganhador? 7, 7, 0, 9, 1. E agora? Um ganhador ou um ganhador? Francisca! Francisca, você acertou! Olha aí! Francisca das Chagas, LT de Sena. Está aqui o dígito do CPF dela, os três dígitos aí. Olha, que coisa maravilhosa. No final de semana passada foram duas mulheres. Dessa vez aí, novamente, duas mulheres. Bom, deve ser daqui de Terezina, né? E aí eu vou fazer a entrega. Vai ser muito bom. É sempre que você está falando em emoção. É uma emoção para a gente como apresentador. Que está na torcida para que seja uma pessoa que realmente esteja, assim, sabe? Precisando trocar de moto. Ou precisando ter uma moto. Muita gente aí tem uma parcela alta também, né? É verdade. Vamos mudar de vida. Vamos aí ter mil e uma chances com o Assine Ganho. A partir de 69 centavos. Não tem desculpa, tá? Faça agora a aquisição da sua assinatura e participe. E próximo sábado tem mais sorteios. Próximo sábado. A gente vai encerrando por aqui, agradecendo o carinho da sua audiência. Agradece. Não fique triste se você não ganhou, porque como a gente está falando, pega agora o seu celular, vai no nosso link lá, já faz aí todo o cadastro. Ou se você já tem o cadastro, só coloca o mesmo cadastro com a senha, o login e a senha, e você vai escolher qual o plano que você quer. E as chances aumentam a cada semana. Boa sorte é o que a gente deseja, hein? Boa sorte. Beijos. Até o próximo sábado, hein? Até. Vamos cantar o jingle. Bora. Com o Assine Ganho e a senha, vai chegar. Assine e ganho, é a sua vez de ganhar. Com o Assine Ganho e a senha ganhou. Assine e ganho, a sua vez de ganhar.